O presidente americano foi ao Vaticano para uma reunião com o Papa Francisco. Logo no começo do encontro, Obama disse que é um grande admirador do sumo pontífice. O democrata afirmou em uma entrevista ao jornal italiano Il Corriere della Sera que estava muito agradecido pela disposição de Francisco de recebê-lo. O chefe de Estado americano afirmou que foi a Roma para ouvir o líder católico, cujo pensamento, segundo Obama, é precioso para compreender como vencer o desafio de combater a pobreza extrema e a desigualdade. Uma comitiva da Casa Branca acompanhou o presidente. O secretário de Estado John Kerry e o secretário de imprensa Jay Carney também cumprimentaram Francisco. Logo em seguida, Obama e o Papa trocaram presentes. Roma foi literalmente blindada para a chegada de Obama. Um forte esquema de segurança foi montado. O presidente dos Estados Unidos também vai se reunir ainda nesta quinta-feira com o colega italiano Giorgio Napolitano e com o primeiro-ministro Matteo Renzi.